Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. E meus amigos, olha só o que Rafael Vaz disse do Vasco. Torcida do Vasco em choque, fica até o final que te conto tudo e mais, você vai se impressionar com a última fala dele. Convidado especial do programa Mundo Menezes desta semana, o zagueiro Rafael Vaz contou bastidores de sua passagem pelo Vasco, que durou até 2016, incluindo a temporada de 2013, quando o Cruz Maltino acabou rebaixado a Série B no Brasileirão. Na última rodada daquela edição, os cariocas foram até Joinville para duelo contra o Atlético PR e uma sonora goleada por 5x1 culminou no rebaixamento do Vasco. A partida, porém, foi marcada por cenas lamentáveis após uma briga generalizada entre as torcidas organizadas dos dois times, que interrompeu o jogo ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 1x0 para o Furacão. E segundo Vaz, durante a paralisação, o ex-jogador Roberto Dinamite, à época presidente do clube, recebeu um conselho de Eurico Miranda, também ex-mandatário da equipe, que poderia evitar um possível rebaixamento dos cariocas à segunda divisão. O Eurico tinha uma personalidade muito forte, entendia muito de bola, não tinha o que falar. Ele poderia ter o jeitão dele, mas o que ele falava, acontecia, então tínhamos que respeitar, começou por dizer. Em 2013, nós caímos para a Série B, teve aquela confusão contra o Atlético PR em Joinville. O Eurico ligou para o Roberto Dinamite, tira o time de campo que o Vasco não vai cair mais. Tira o time de campo, estou falando o que eu vou resolver. Não sei o que aconteceu, não tiramos, caímos, mas todos sabíamos que ele estava certo. Não tinha condição, a torcida tentou invadir o vestiário na hora da confusão. Teve a confusão fora, só que tentaram bater na gente no vestiário também. Prosseguiu. Ficou aquele clima, e o Eurico, pode tirar, não tem chance, joga amanhã. Aí já saberíamos todos os resultados, poderia ter acontecido uma coisa diferente. Claro que não quer dizer que teria caído ou não, mas alguma coisa ele iria resolver, teria outro jogo, seria diferente. O Eurico entendia muito de futebol. E você torcedor, o que achou da fala de Rafael Vaz? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!